Hoje nós vamos fazer 24 desafios pra ganhar 24 presentes aleatórios em 24 horas Pra começar eu quero esse aqui Rola de pilates? Que desafio que é esse? Ai, minhas costas Que? Um massageador de pés? Posso tentar? Ah, não E aí, eu passei Minha vez de escolher o presente Eu vou pegar esse aqui E o desafio é pintar o cabelo Bem-vindo ao Calão da colmeia, cara, só vem Tá preparado pra virar o MC Joãozinho? É só as meshas, né? É, é Chega Chega, tem mais, moleque Acabou? Eu gostei das luzes, ficou natural Luz de Natal? Meu cabelo não vale isso Irado Não se move não, João, pode dar ruim Eu quero esse presente Esse aqui Frango mais travesseiro Bruna 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 Deixa eu ver O microfone! Finalmente agora eu vou poder fazer todas as voiceovers do vídeo E agora que eu tenho microfone Eu faço todos os voiceovers E o próximo desafio é... Objeto escondido na piscina? Qual será esse item misterioso? E aí? Tá quente ou frio? Tá morno ainda, Natan Morno? Morno Oi, Natan, acha? Tá quase Tá ficando quente Acho que ele achou A placa é de 10 milhões Quem é que colocou ela aqui debaixo da piscina? Tomara que eu não tenha estragado Pega aí Uma aos 20 milhões Como é? E o meu presente é... Uma peruca? Não ri, João Isso é nação mel do pólen Agora o próximo presente é... Este Barrigada na piscina? Essa é a barrigada de Dior Eu vou pegar... Ah, esse coloridinho aqui mesmo Desafio Tomar banho de moletom e meias De boa Uooooooou Enquanto o Bruna tá se secando Tá na minha vez de pegar um presente Eu vou querer... Esse daqui O meu desafio é... Mergulhar no slime Porque eu sempre pego os piores desafios Pela colmeia Uuuu Oh, slime Banho de slime Foi maior do que eu esperava Uma caixa Não, tem uma coisa dentro da caixa Um pop, ti Muito legal Que legal, Bruna É meu Finalmente eu vou abrir meu presente Depois de tomar um banho Tirar todo aquele slime Tem um pouquinho aqui pra mim E... Ó, mas aí Ah, tênis pé? Mas eu não tenho chulé Tem sim Uhum Não tenho não E eu quero... Pode ser esse grandão aqui? Touro mecânico Preparado, João? É você que vai controlar esse touro aqui, tá? Tá bom Eu vou contar até três Tá bom, vai lá Três Os caras do brinquedo só falaram uma coisa Nunca mude pro nível três Quê? Mudar pro nível três? Tá bom Prepara aí, Nathan Tô aberto Vocês acharam que ia conseguir, né? Valeu, Natê Ai, minha coluna Pelo menos ganhou um presentão, né? Melhor O que será que é? O que que é? Eu acho que... É literalmente... Eu acho que foi Eu acho que foi Pode tentar ouvir? Pode Nossa Que sorte de passar Olha, parece o barulho da coluna do Natê, ó Foi igualzinho Meu presente Vamos ver Bananeira no telhado Aqui é meio difícil Desnivelado, né? Mas vamos aí Eu sei Vamos comer Alguém pode me ajudar? Eu vou pegar esse O que que diz aí, hein? Meias congeladas Primeiro meias molhadas Agora congeladas Bruna A gente preparou isso aqui Ontem Pra quem fossem participados aqui E olha só como é que São essas meias Pode usar Isso estranho Morte de jejum Vê se tem gosto bom Sabor chulé Nossa Que gelado Qual que é a sensação? Ai, tá congelando meus dedos Vem, o que que você acha? Ai, geladinho, crocante Pé de frango Meia congelada E meia molhada, né? E se você também quiser Uma meia do canal Ou vários outros itens Natanporei.com.br Barra loja Vocês já sabem Vem Mentira Eu ganhei uma câmera Mano E se a gente Tá aí, cadê a foto? É que é foto no modo antigo, né? Tá saindo a foto Ah No momento que saiu esse vídeo A gente postou essa foto Lá no nosso Instagram Arroba Natan Por aí Então curte e comenta Mel Que eu quero ver Desafio do ovo Isso aqui é adrenalina de verdade Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Não, não é possível O homem destrutível Foi eu Foi um pouco Ai ai Sorvete derretido Quem colocou isso aqui? Foi você, hein? Foi você Tá gostoso? Eu Pois Te salvei Não, não Valeu Minha vez Comprar um lanche rimando Opa, tá funcionando? Opa, tudo bom? Se prepara Eu vou lançar o Hit Ficha Eu não tô com fome Pro Matt Ficha Mas o meu manutai O nome dele é Will Então pode ser por favor Um hambúrguer grill E uma casquinha de baunilha Pra toda a minha quadrilha Pode passar no débito E agora Cadê o meu mérito? Gostou, moça? Gostei Deu pra entender o pedido? É só ver se eu É, ele entendeu É, deu certo Casquinha de baunilha Pra toda a quadrilha É O livrão do canal Exatamente como é A gente acabou de lançar O livrão do Natan por aí Com muitas atividades E brincadeiras Pra você fazer Com toda a sua família E se você quer ser um dos primeiros A tê-lo aí na sua casa É só acessar esse linkzinho aqui Que já tem alguns livrões disponíveis E o meu próximo presente É este das trinta E o desafio é Limpar o banheiro Com uma escova de dente Como assim? Vai lá Na hora certa Nossa, o que o João está comendo? Você viu o negócio que ele se passava? E agora o meu presente Valeu a pena É uma cara esfregadinha O bato do João Não posso tocar? Vale massagem? Tá bom, né? Tá bom Ai, não Não tá Sabe o que é isso? Não É a massagem dos guris Mais presente E o desafio é Vai depilar o meu nariz É muita cera? É sim, ela tá brincando Vai doer bastante, tá, João? A gente vai depilar Só a bordinha Que fica pra fora Que é aquela que tu enxerga E a bordinha Bem aqui assim Nossa, é quente, né? Ela é quentinha porque dilata o poros Não tem volta, João Ai, cara Que isso? Que isso, velho No três, hein? Três Por favor Solta De novo Solta Eu quero soltar Oh Olha os pneus Ai, como é Olha Vê se tem diferença Tá, agora é só abrir o presente, né? Que isso? Uma torradeira Olha isso, galera Que da hora Vou levar pra casa E o próximo presente Ai, 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 ai Este do Mickey Show em público Ih, lá vai a Brunana Ai, mãe Já posso fazer uma pergunta Se não está sendo mudança pra vocês? Vem, cara Acho que a galera está gostando Com a nota Dá um oizinho ali pra comer Aê Será que eles gostaram? Vamos abrir o presente Melhor assim Uma fada de pulga Chega aí, João Senta aí no carro Ah, descansa um pouquinho Vai te amar embora? Mas eu nem sou Espera aí O senhor não acredita O Luquinhas Ele sei que ele estava Tropeçou E daí a câmera caiu Mas foi sem querer É isso Foi sem querer É... Como caiu? Ele estava andando? Está usando aquele negócio Com o pescoço? É, a gente estava Só que daí Só que daí ele tirou Só pra fazer uma cena Porque estava em um lugar mais alto E caiu e a lente quebrou Ele falou alguma coisa, João Ele falou alguma coisa, João Você está ficando vermelho Calma, Rodrigão É... Não pode ser assim Ele vai ter que pagar por isso Não é ficar deixando assim Cair do nada e pronto Acabou Ele pode pagar com flexões? Não sei se ele conseguir ganhar dinheiro com isso E depois pagar a câmera Ele pode Você consegue fazer umas mil flexões? Não é assim não, hein Esquece isso A gente resolve em casa, pai Tchau Eu não vou dormir nessa casa, não Droga Sobrou pra mim É, tomara que tenha valido a pena, né? Os presentes estão cada vez mais bizarros Que? Um carrinho de controle remoto Mãe irado Eu nunca tive um carrinho de controle remoto, Colmeia Que da hora Vamos ver se ele sobe esse meio fio Ai, você é quadro por quadro, né? Vai Vai Não Você tombou o carrinho Se inscreve no canal E rumo aos 20 milhões E tamo junto, Colmeia A gente se vê por aí Até a próxima e Fui E a propósito Feliz Natal